Bem-vindo aí pessoal ao canal Dedé Ribeiro Acompanhando aí a nossa viagem Nós estamos passando aqui agora em Icó VR116 aqui, cidade de Icó, Ceará Apesar que a gente está falando Icó aqui Mas a gente está passando nas proximidades da cidade A cidade fica aqui pra dentro A gente passa só na rodovia Mas dá pra ver a cidade daqui Aqui quem vai pra Piauí Aí entra direito aqui por dentro da cidade Passa a Oroz Antonina do Norte Vai sair lá na BR-020 E vai pra Piauí, aquela região de Floriana Floriana Já fiz esse caminho uma vez Que eu vim por Brasília Aí saí aqui Sai aqui em Icó, cortando aqui por dentro Você vem do Piauí Tem umas estradas aqui por dentro Que saem aqui na cidade de Icó Só que por aqui eu acho um pouco mais ruim do que pela 020 lá direto Que sai em Fortaleza A vez que eu vim por aqui Achei muito morro, muita serra Aquela cidadezinha ali depois do Do Oroz ali pra cima Muita serrinha, muita curva Os caras que carregam o cimento Eles vêm e fazem essa rota Sai lá de Barauna Ali no Rio Grande do Norte Entra aqui em Icó Aí sai lá no Piauí ali Passa a cidadezinha ali de De Oroz Aí sobe pra Antonina do Norte E sai lá Já na 020 lá em cima Fronteiras, se eu não me engano Fronteiras no Piauí É a cidade Sai na 020 lá Quem puxa cimento pro Piauí faz essa rota aí Piauí, Barreiras, lá na Bahia Faz esse caminho aí Essa região aqui é Nessa época do ano aqui tá bastante seco Ainda não caiu água aqui, ainda não, não choveu não E tem bastante moto, né? As proximidades aqui dessa cidade O povo vem da roça Pra cidade aqui eles usam mais moto Pra silovar mover Eu acho que aqui na frente tem uma serrinha Uma serra também bem perigosa, viu? Quando você tá descendo ela É uma serra pequena, mas é bem topada ela Eu vou ver se eu filmo ela pra vocês verem Bem inclinada e tem umas curvas bem perigosa Vou segurar o vídeo um pouquinho até lá Dá pra mostrar pra vocês um pouco da serrinha ali Vamos passar aqui na polícia rodoviária Aqui de cor Tá diminuindo aqui, né? Se passar lotado aqui os cabalos vai atrás Aí ó, tem uns caminhãozão aqui Apreendido Moto aqui tem muita, viu? Mais de 500 motos ali Apreendida E aí E aí E aí E aí E aí Beleza pessoal, aí vocês aí Que não for inscrito aí, se inscreve aí Dessa força Pra nós aí Acompanha a nossa viagem até São Paulo aí Vamos fazer uns videozinhos aí Mais na frente Mostrando aí como é que tá as estradas Eu fiz o caminho de São Paulo aqui a Fortaleza E o asfalto tá bom Tá legal, dá pra andar de boa Aqui mesmo nessa região aqui O asfalto tá bem tapete mesmo Pra andar 110, 120, 130 BR-116, aqui o KM é 386 Até a divisa ali do Pernambuco deve dar uns 600 KM eu acho de Fortaleza 500, 500 e 600 KM de Fortaleza ali até a divisa ali Essa região aqui é boa porque o movimento é pouco Você não perde muito tempo Se você mantém uma velocidade aqui de 100, 110, 120 Já adianta bastante a viagem Agora quando chega lá pra Aquelas regiões ali já Nas proximidades ali de feira ali Aí já é mais trânsito mais pesado Aí por mais que você Tem trecho que você anda bem Mas tem trecho que você vai ficar Preparado atrás de caminhão E em Minas também é muito Dependendo do movimento que tiver a estrada Você perde muito tempo E aqui não, aqui é de boa Movimentar um pouco Dá pra manter uma velocidade constante De 100, 110, 120 Você não perde tempo nenhum É uma paisagem bonita aqui também Tem umas montanhas aqui do lado E a turma aqui continua dormindo A gente sai de casa Deita Os moleque deitou ali no Postou no banco ali E já Já agarraram no sono Ainda estão dormindo até agora Eles vêm a viagem toda Praticamente dormindo Mas é bom que eles não Não fica muito agitados Porque às vezes vai acordado O tempo todo acordado Ele fica agitado E cansa Aí fica reclamando E dormindo não Eles dormindo estão descansando A gente já está se aproximando A gente já está se aproximando Aqui da serrinha Então a serrinha é bem curta Mas é bem pesada ela Eением dos Hoje mais tarde A gente já está E aí Obrigado por assistir.